Olha, lembra do Miami Vice na década de 80, né? Criou até aquela série famosa, Nova York também já foi dominada pelo crime, Chicago. Então tem focos de criminalidade e muita ousadia aqui também. Mas essas cenas de cangaço à lá brasileira, realmente a gente não vê muito por aqui. Eu queria trazer para o debate exatamente o aspecto cultural, lá como se me permite, e perguntar principalmente para o Capitão De Ritchie, né? Que está lá na ponta final de tentar mudar a lei, né? Porque todo mundo está reconhecendo que a impunidade tem um elo direto com essa ousadia. E tem outras questões, o tráfico de arma pesada, despreparo da polícia, tem tudo isso que a gente sabe. E a sensação que fica é que está enxugando gelo. Mas eu queria trazer esse aspecto cultural. Até que ponto dificulta para a mudança de leis que tornem mais duras as penas para esses bandidos, né? Essa visão ainda muito romantizada e predominante no Brasil, que trata até mesmo o marginal como herói, às vezes. Tudo é uma questão social, é como se fosse apenas falta de oportunidade, levasse o sujeito a viver dessa forma. E, por outro lado, uma demonização da polícia. A polícia é tratada como fascista. Nós somos do Rio, Lacombe. A gente sabe muito bem o que aconteceu com essa mentalidade, desde que Brizola assumiu e blindou favelas e por aí vai. Então, como é que fica esse aspecto cultural, essa mentalidade, que trata, por exemplo, como herói, ou tratou já, né? Um terrorista como César e Batista. Porque nós sabemos da ligação desses narco-guerrilheiros, desses comandos vermelhos e tudo mais, com o fator ideológico político. Como é que fica isso na questão do Congresso? Capitão. Rodrigo, respondendo a você, acho que é uma pergunta de... Uma dúvida de todos, né? Vocês não imaginam, primeiro, a minha frustração, e, segundo, a dificuldade que é aprovar no Congresso Nacional qualquer medida que venha a encarecer o custo do crime. E por que eu falo encarecer o custo do crime? Tem um autor norte-americano, Gary Becker, que escreveu A Teoria Econômica do Crime, em 1968, se eu não me engano. Ganhou o Nobel em 92 com essa obra. E ele trata o crime como um negócio. É uma visão econômica sobre o crime. Nos países onde a criminalidade é muito alta, é porque o crime realmente compensa muito. É um negócio lucrativo. Qual que era o meu objetivo como um policial militar que atuou por muitos anos na tropa de elite, na rota, combatendo o crime organizado? Eu vou chegar no Congresso Nacional, vou falar o óbvio para os demais deputados, com a minha experiência, inclusive, de vida, por ter arriscado a minha vida inúmeras vezes, e todos vão me ouvir e concordar. Infelizmente, com a minha frustração, que muitos parlamentares têm justamente essa visão romântica que o Constantino falou, que o criminoso, na verdade, olha, ele é um coitado. A vítima da sociedade. É isso, é uma vítima da sociedade. Isso daí é hipocrisia, pessoal. Porque eu não tenho uma comunidade, com todo respeito, o pessoal chama de favela, mas eu não tenho uma comunidade na cidade de São Paulo. Mas eles próprios chamam de favela. Então, eu já fui consultar para não fazer besteira. A associação de favelas, pode chamar de favela à vontade. Não tem uma favela em São Paulo que eu não tenha entrado. Entrado, que eu digo, para combater o criminoso. A maioria ali é gente trabalhadora de bem. Eles não gostam do criminoso, do traficante. Mas quem deveria mudar a legislação, encarecer o custo do crime, que somos nós, deputados, acaba tratando o criminoso como coitadinho, coloca ele debaixo do braço. Existe, sim, a bandidolatria no Brasil, aquela cultura que o Constantino falou. E não é só no Congresso Nacional. Faço meia culpa, sim. Nós temos aí, Constantino, a recomendação 62 do CNJ, que durante a pandemia recomendou que todos os criminosos fossem postos em liberdade, porque, afinal de contas, sob o pretexto da pandemia. Aliás, eles não estão isolados? Não estavam isolados? A política não é de isolamento? Deixe eles isolados lá. Acaba com as visitas. Colocaram mais de 35 mil criminosos nas ruas. Aliás, dois líderes da facção criminosa que comanda praticamente todo o crime organizado em São Paulo. Dois. E além do CNJ, vamos para o STF. E fugiram no dia seguinte. E para encontrar é muito difícil. STF, Fachin, como o Constantino falou do Brizola, no passado, a polícia está proibida de subir o morro. Não podia algemar bandido. Houve um caso de um bandido no banco de trás do carro da polícia militar, que conseguiu tirar a arma de um policial e o matou. Porque ele não podia ser algemado na época do Brizola. Em 2020, um ministro do STF proibiu as operações na favela do Rio de Janeiro. Primeiro terrestre, depois ele proibiu sobrevoo. Então, Constantino, para mim é uma grande frustração, mas eu vou seguir lutando para alterar a legislação penal, a lei de execuções penais, encarecer o custo do crime e que bandido não tenha impunidade no Brasil. O Silvio estava dando uma olhadinha ali no Facebook, no YouTube também. As pessoas querem fazer a mesma pergunta que a gente recebeu aqui do Sidney Sobreiro, que é um complemento ao que o senhor já falou. O que o Congresso tem feito para reprimir a atuação de facções criminosas nos Estados? O que o Congresso pode fazer e tem feito? A nossa obrigação é alterar a legislação. Veja, esse exemplo aí do cangaço, dessa conselha de Araraquara. A nossa tentativa no Congresso nesses dois anos foi que parar esse tipo de crime, de furto a caixas eletrônicos utilizando explosivo, há o crime de terrorismo. Mas posso fazer um parêntese, Capitão? Claro, deve. Se eu estiver equivocado, o senhor me corrija, tá? A impressão que eu tenho e eu acompanho a atividade legislativa há um bom tempo é que esses projetos, eles já param na comissão, eles já param na origem. Se eu estiver errado, você me corrija. Eles não chegam nunca ao plenário. Porque essa militância ideológica dos partidos de esquerda, e eles têm, quando tem ali a eleição do presidente da Câmara, tem também a escolha de que partido indica deputado para qual comissão. E eles já minam essas comissões justamente para que esses projetos morram ali, embrionários. Você está parcialmente correto. Eu vou te trazer uma informação. Isso acontecia em legislaturas anteriores. Eu acho que a esquerda nem tem toda essa força hoje em dia, né? Infelizmente tem, por quê? O combinado da esquerda para apoiar o Rodrigo Maia foi justamente essas pautas, não deixar pautar no plenário. Nas comissões a gente avançou muito. Eu fui vice-presidente... Mas o pacote anticrime foi pautado, foi votado, né? Ele foi destroçado, né? Ele foi completamente desidratado. Mas aí é o processo legislativo, né? A gente vive numa democracia que a gente vai fazer. Também concordo em partes, Amanda. Você tem razão em partes do que você fala. Mas o que o Silvio falou, nas comissões a gente conseguiu um êxito muito grande. Só que o regimento interno da Câmara dos Deputados fala o seguinte, o que vai ser pautado no plenário é um poder absurdo na mão do presidente da Câmara e com o Rodrigo Maia, infelizmente, nenhum projeto de lei significante para a Segurança Pública foi pautado. Nas comissões avançamos. Eu fui vice-presidente da Comissão de Segurança Pública, mas parava no plenário, não era colocado para votar. Eu não ligo de perder na votação. É o que a Amanda falou, por isso que eu falei concordo em partes. Democracia existe para isso. Eu não ligo de perder no voto. Mas vamos votar. Vamos ver a população pressionando os deputados, porque o deputado morre de medo de rede social. Aqueles que defendem esse tipo de... que idolatram o bandido. Eu não ligo de perder no voto, mas infelizmente nem no plenário esses projetos chegam a ser analisados. Diógenes, e você? De que maneira reage? Por exemplo, tivemos nas últimas eleições para governo do Estado no Rio, uma candidata dizendo que o assalto é legítimo, porque o assaltante tem o direito a ter o que você tem e ele não teve condições de ter. É mais ou menos a história de o bandido, todo bandido é uma vítima da sociedade. Eu vejo assim como uma definição, uma palavra para definir isso é uma hipocrisia. Nós somos um país muito desigual. A Covid-19 mostrou o tamanho da nossa desigualdade. E eu acho que até um pouco por conta disso, as pessoas acabam confundindo uma coisa com outra. Por exemplo, na medida que o capitão De Rit citou aqui a questão de não subir numa favela. Nós estamos prejudicando as pessoas que moram lá, porque a esmagadora maioria das pessoas que moram numa comunidade é gente de bem. É gente que acorda cedo, pega três ônibus para trabalhar, pega mais três ônibus para voltar para casa. E não é refém da polícia, é refém de traficantes. É refém desses criminosos. Então esse é um aspecto que causa muita estranheza para nós. E eu queria também deixar registrado aqui um fato emblemático, quando o capitão De Rit, deputado, citou aqui essa questão das tulturas de presos, do CNJ. Vocês não podem imaginar como repercute para um policial que está na linha de frente ver um sujeito como o Adriano sair pela porta da frente e desaparecer, um sujeito com toda a sua periculosidade, com todo o seu poder econômico, autorizado pela justiça. Eu acho que só cabe uma ponderação, eu entendo quando vocês falam, eu acho que ninguém tem que vitimizar criminosos nem nada, acho que existe essa questão social, são questões diferentes, mas talvez ela esteja na raiz também dessa criminalidade de jovens que moram na periferia, ou moram nas favelas, que não têm acesso a determinados bens e são e acabam sendo cooptados por essa organização criminosa. Então acho que existe essa frente de batalha também, como existe a frente de batalha de impunidade, eu acho que são frentes de batalha, podem andar concomitantemente, podem caminhar juntas e são frentes de batalha diferentes, acho que a gente não pode atuar só numa, falar impunidade, não, tem que se trabalhar na questão social também e da desigualdade social, como o Diógenes levantou aqui, que está na raiz sim da falta de oportunidade de muitos desses jovens que acabam cooptados pelas organizações criminosas, se não nas favelas ou na periferia, mas depois nos presídios. E também tem que se endereçar à questão da violência da polícia, porque muitos jovens desses morros e crianças acabam mortos em confronto entre policiais e bandidos e muitas vezes por armas de policiais, como a menina Ágatha e mil outras aqui que a gente recorda no Rio de Janeiro. Eu nunca vi um estudo, Amanda, até hoje, que relaciona a pobreza com criminalidade, ou seja, a pobreza gera criminalidade, mas eu posso dizer como policial que fui durante 30 anos, se nós tivéssemos um país um pouquinho mais igual, um pouquinho menos desigual, acho que muitas crianças optariam por seguir um caminho da honestidade, da decência, de ser um trabalhador correto, do que migrar, pender para o crime. Mas está aí, é exatamente isso, é exatamente isso. E também admito que nós temos, obviamente, numa instituição, falando da minha polícia militar, com 83 mil homens na ativa, pessoas que têm desvios de conduta, então isso acontece também. Mas vejo eu que... E acontece em qualquer classe social, né? Eu vejo que é muito factível, como você disse, caminhar nas duas frentes, sabe? Caminhar nas duas frentes, trabalhar na parte social para a gente diminuir esse interesse, ou essa falta de esperança de um jovem seguir o caminho do bem, seguir o caminho da ordem, do trabalho, e não se iludir pelo caminho do crime, porque esse caminho do crime só tem dois destinos, ou ele vai ser morto, ou ele vai ser preso. Esse é o caminho de qualquer criminoso, na minha visão, na minha experiência, é apenas uma questão de tempo. Então, vamos lá.